O que? Eu sou o Vlad Oliver. Hoje eu vou falar um palavrão pra vocês. Cogwells. É que o Fininho vai mostrar pra vocês, pois o Cinema 4D tem uma sessão especial só pra isso. Cogwells. São rodas dentadas. São engrenagens. Você não imagina como já foi difícil criar e ajustar engrenagens em computação gráfica. Hoje é moleza. O Fininho roda e avisa. Bem, eu vou mostrar pra vocês que o Cinema 4D tem uma sessão só de Cogwells, que são engrenagens. E realmente é muito legal pra quem precisa fazer engrenagens. Eu vou ajudar a visualização aqui dando um extrude. Veja, como eu já expliquei, eu preciso colocar meu Cogwell na extrusão, pra que eu possa ver a extrusão efetivamente no meu objeto inicial. Aqui é uma série de modificadores da engrenagem. Veja, eu posso aumentar o raio interno dela, eu posso criar um dente e aprofundar esse dente, mudar a orientação desse dente interno, ok? E fazer mais uma série de modificações que são muito interessantes. Como aumentar e diminuir o tamanho, a contagem de dentes, ok? Aumentar a distância desses dentes para o corpo da engrenagem. Fazer uma série de alterações. E trocar, inclusive, o formato da engrenagem pra outros formatos semelhantes do mesmo gerador, ok? Muito bem. Eu sugeriria a vocês que olhassem com atenção todos esses modificadores aqui, pra que fique mais claro como é esse gerador de engrenagens aqui. Vejam, indo no inlay aqui, eu posso fazer modificações no interior dessa engrenagem. Que, no caso, não funcionam porque eu tenho que tirar o meu furo central, ok? Muito bem. Podemos ver também uma engrenagem com furos, com vários furos, com uma série de mudanças aqui que podem te permitir gerar uma série muito bacana de objetos variados que você pode usar como primitiva no seu projeto, ok? Muito bem. Quem já teve que fazer engrenagem em computação gráfica na vida sabe a dificuldade que é a gente conseguir um objeto como esse. E acho importante fazer justiça porque o ZBrush também tem uma sessão de engrenagens muito bacana. Que nós vamos ver também no futuro, ok? Por enquanto, é isso aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Este treinamento é contraindicado para quem não tem a roda dentada. Procure um proctologista. Ele pode fazer uma dentadura sob medida para você, se você precisar de sua roda dentada. Um vídeo gratuito de tecnologia? Eu abraço a racausa. Abraço você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.